Bom, a gente fala agora mais informações de Brasília. O presidente Lula, presidente eleito, chega amanhã à Capital Federal para comandar a transição de governo e vai se encontrar com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Bruno Pinheiro, você inclusive conversou com pessoas aí em Brasília. O que se espera dessa chegada de Lula amanhã à Brasília? Exatamente, viu Tiago? Isso encontro a expectativa que aconteça aqui nesta residência oficial de Arthur Lira, residência oficial do presidente da Câmara dos Deputados. Lula era guardado já hoje, mas essa reunião ficou agendada. Então a vinda, a chegada de Lula eleito nas eleições do segundo turno, esse presidente da República vai acontecer somente amanhã na quarta-feira. Hoje, um pouco mais cedo, conversei aqui com o deputado, um dos interlocutores ligados diretamente à Lula, deputado José Guimarães, releito, inclusive. Ele voltou a falar sobre essa reunião que está acontecendo neste momento aqui nesta residência. Inclusive sobre esse orçamento é uma discussão, já que Arthur Lira se colocou à disposição de tentar rever esse orçamento. Segundo interlocutores, não seria aumentar o orçamento, seria uma arrumação. Nós já temos essa conversa com o deputado José Guimarães. Vamos ver o que ele me disse hoje, logo pela manhã. É reunião do presidente com alguns líderes, né? Certo. Do PT, do PSB, enfim. É reunião normal, é reunião de trabalho para discutir. Certo, hoje ainda será divulgado alguns nomes, deputado, como é que está? Ah, eu não sei, é com o presidente eleito. Não é nós que anunciamos, não, é o presidente eleito. Essa construção de Arthur Lira para uma reeleição, como é que está? Nós não estamos tratando de reeleição. No momento é discutir a pauta, aquilo que o Congresso puderá fazer para ajudar o novo governo a aprovar as matérias que são do interesse do país nessa reta final de ano. E sobre esse orçamento, como é que está, deputado? Estamos dialogando, o novo governo está dialogando com o relator e a qualquer momento nós encaminharemos ao Arthur Lira, ao presidente, aquilo que o presidente Lula bateu marcar em São Paulo. O senhor acha que tem alguma resistência sobre ainda ser aprovado esse ano? Acho que não. Todo mundo está querendo ajudar, independente de partido, situação ou oposição, ter um novo governo e ele precisa consertar algumas questões do orçamento que dizem respeito ao programa que foi eleito no último prêmio. Arthur Lira se colocou à disposição, então, essa agenda sobre orçamento com esse relator para que possa acontecer, inclusive sobre esse auxílio de 600 reais. Conversei ainda com o deputado Reginaldo Lopes também, que me reafirmava que é uma arrumação para tentar recurso sobre a farmácia popular, escola integral e também esse auxílio de 600 com mais 150 reais atendendo as crianças até 6 anos de idade. Essa é a movimentação. Os veículos já estão aqui, Tiago, lá no interior dessa residência oficial, de onde a gente vai continuar acompanhando e ver qual vai ser essa movimentação, então, desses veículos oficiais, os deputados que estão chegando nesta residência oficial de Arthur Lira. Qualquer novidade, a gente volta a se falar aqui no Jornal da Manhã, viu, Tiago? É o trabalho do repórter Bruno Pinheiro de Brasília. Até já, Bruno, tirando os nossos comentaristas, deputado Paulo Eduardo Martins, será que o Congresso atual está disposto a votar e aprovar já o orçamento? Ou é possível que esse orçamento fique só para o ano que vem e talvez para a próxima legislatura? Isso já aconteceu outras vezes? É possível que fique para a próxima legislatura. Eu vejo muita dificuldade de aprovar uma PEC, que requer um quórum qualificado, agora, nesta ressaca de eleição e com uma base parlamentar que foi quatro anos, durante quatro anos, ofendida pelos petistas. Os petistas chamavam a base parlamentar do governo Bolsonaro de fascistas, de extremistas, de coautores de um genocídio, com uma relação muito difícil. E agora esses parlamentares, esses mesmos, irem lá e dar um voto para o PT, que nem assumiu ainda o governo. E aqueles deputados que não têm necessariamente dificuldade com isso e que queiram apenas ter relações com o governo, certamente eles vão esperar o novo governo tomar posse para poder fortalecer essas relações. Os que têm esse compromisso ideológico dificilmente vão votar pelas razões que eu acabei de expor. E aqueles que têm o compromisso, porque tinham o discurso de manter os 600 reais para o Auxílio Brasil, esses podem ali até aceitar fazer uma concessão com o PT. Mas a política petista de não aceitar a convivência com o diferente, ela cobra um preço. E certamente vai cobrar agora, porque as relações estão, em boa parte delas, inviabilizadas pela postura da base parlamentar petista nos últimos quatro anos. Xelpe? Existe um grande desafio aí do governo eleito, que é justamente conseguir abrir espaço no orçamento, furando o teto de gastos, para conseguir cumprir algumas de suas promessas de campanha. E de outro lado, fazer a indicação do gabinete ministerial, um gabinete ministerial que vai ser maior do que o atual. O presidente eleito pretende criar novos ministérios, acomodando tanto a ala política petista, quanto novos aliados, justamente para garantir a chamada governabilidade. O que se vislumbra aí é uma tentativa justamente de trazer para si o chamado centrão. O centrão que foi crucial aí desde a metade do mandato de Bolsonaro para frente, para que ele conseguisse ali algum apoio no Congresso, já que os primeiros dois anos foram muito conturbados nessa relação. E que provavelmente estará disposto a fazer uma aliança com o novo governo, caso receba algo em troca. A velha política como a gente conhece, a velha política ao qual o governo atual também se rendeu a partir da metade do mandato. E a questão também é que há já um bode na sala, digamos assim, colocado na Câmara, que são projetos que podem ser aprovados ainda nessa legislatura, que criaria um rombo aí de quase 100 bilhões de reais. Um deles é a expansão da margem para as empresas que entram no Simples. E a outra é justamente a ampliação da isenção do imposto de renda, que é uma promessa do governo eleito, mas que eles não querem fazer para agora, para o ano que vem, justamente porque eles têm agora a prioridade, que é essa questão do Auxílio Brasil. Tem duas questões muito importantes aí. A primeira, o Paulo já levantou. Passaram-se quatro anos de guerra, guerra ideológica, demonização, ataques morais. E agora vamos esquecer tudo isso em nome da governabilidade. A outra questão é uma pequena questão, um mero detalhe. O povo que chama-se povo, o povo que está nas ruas, fazendo manifestações, o povo que teve subtraído o seu direito de fazer uma simples pergunta, de tocar em um assunto, de postar alguma coisa nas redes sociais. Quando a gente vê essas discussões de transição, de governabilidade, parece que a gente está vendo um filme passado em outra dimensão, numa galáxia distante. Olha, ignorar essas questões é uma aposta. É uma aposta, na minha opinião, muito arriscada.